A gente tem um olhar bastante específico na parte de geração de conteúdo, de imagens, e a inteligência artificial, ela evoluiu muito, porque se a gente olha um pouquinho para o passado, tudo sempre foi muito baseado em busca de palavra-chave, e essa inteligência da comunicação e como é o impacto, o consumidor final, ou minha audiência, sempre foi baseada nesse perfil de palavra-chave. O que a inteligência artificial fez agora, o machine learning, ele aprendeu a ter esse olhar humano, ou seja, ver uma imagem como se fosse um olhar humano. Isso traz algumas vantagens, a gente tem soluções hoje de direção de conteúdo, onde você vai ter um engajamento e impacto maior com uma certa audiência, então todo esse processo de entendimento e de pesquisa da inteligência artificial, do que performa melhor para um tipo de produto, para um tipo de campanha, que vai trazer mais cliques e mais engajamento. A gente consegue trazer esse tipo de solução através de inteligência artificial. E uma grande novidade que são as imagens generativas, que são a criação de conteúdo, onde você combina imagens, ou seja, se você quer ter uma imagem do cachorro na praia com o osso na boca, você vai digitar esse texto e três imagens vão ser combinadas da praia de Ipanema, desse cachorro e de um osso, e essa nova imagem vai ser gerada. Então são novas possibilidades que também trazem aí eficiência para todo o processo de comunicação. E aí E aí E aí E aí